Agora o Cacau vai tentar subir o morro Vai Cacau É sua chance agora hein Pela 13ª vez Boi, vai que é sua Essa porra, o cara foi demais, foi com o dedo Já era você ter subido o outro também, caralho Essa porra, o cara é inacreditável Por que você não foi no outro direto Agora a gente vai tentar subir o outro A moto dele está no chão, olha lá Esse morro ali não sobe mais não Esse aqui está escorregando Não é só mais estei Eu vou dar um bocadinho, não é o que? Obrigado.